Você pode ver que ele é bem grosso, tá? Ó, 300 gramas, super A3, tá? Estou na avenida aqui, eu ando na avenida, mas, vamos lá. Vou colocar aqui pra você, pra você ver, ó. Vou colocar aqui, tá? Vou colocar a folha. Eu tô com as duas mãos, tá? Eu coloquei a folha lá, ó. Mandei o comando de pressão, ok? E aí, agora ela vai no comando do Espeço 4, tá? Impressão de 300 gramas, né? Aqui é a qualidade que eu fiz a impressão anterior, tá? Olha aí a qualidade linda, excepcional. E aqui, vai ser as impressões de 300, ó. 300 gramas. Puxando bonitinho, direitinho, tá? Em tempo real, ok? Vamos lá? Essa aqui é a impressão da Cônica Minol, tá? Olha lá. E fez a mais a outra lá, ó. Tá? É isso aí. Olha lá, que lindo, ó. Qualidade perfeita. Máquina ok. Belt zero, tá? Tudo trocado, os cilindros também estão em perfeito estado. Ok? Máquina top, cara. Tá bom? Esse é o vídeo aí que eu falei que era mandar pra você. Esse é o papel coxê, 300 gramas, ok, ó. Grosso, grosso, grosso. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom, viu?